Eu lhe dei bom dia, pois o que eu queria mais do que depressa Seu sorriso atesta que ela vai gostar Com um olhar bem terno que não diz inferno que vai dentre mim Segurei seu braço e depois o abraço completou o sim Todo aquele dia ela repetia que não me queria Mas eu só fingia que não entendia toda aquela dor Foi passando o tempo e eu fui sentindo lá pro fim do dia Que eu estava louco por fingir que pouco era o meu amor Eu lhe dei bom dia, pois o que eu queria mais do que depressa Mais do que depressa se sorriso atesta que ela vai gostar Com um olhar bem terno que não diz inferno que vai dentre mim Segurei seu braço e depois o abraço completou o sim Todo aquele dia ela repetia que só me queria Mas eu só fingia que não entendia toda aquela dor Foi passando o sim Foi passando o tempo e eu fui sentindo lá pro fim do dia Que eu estava louco por fingir que pouco era o meu amor Eu lhe dei por um dia, pois o que eu queria Seu sorriso atesta mais do que depressa Seu sorriso atesta que ela vai voltar Com um olhar bem terno que não diz inferno que vai dentre mim Segurei seu braço e depois o abraço completou o sim Todo aquele dia ela repetia que não me queria Mas eu só fingia que não entendia toda aquela dor Foi passando o tempo e eu fui sentindo lá pro fim do dia Que eu estava louco por fingir que pouco era o meu amor